Tenta botar a velocidade, a jogada individual, boa bola, batida para o gol, Gustavo, gol, é do São José. Ficada do Dalmiri, finalização inteligente do camisa nova da equipe da Soebo. Vem de novo a Soebo, batida de primeira, gol, laçou. Pelo lado direito, vai para a jogada ensaiada, boa bola, gol, gol, gol. Gol, gol do Minas. Então sempre de olho nos números, o Lucas Farias com a chance, gol, Farias é do Moarama. É, o Moarama ficou com a posse, ficou ali quietinho, na dele, de repente quis acelerar. Campeões com o Atlântico na temporada passada. Chape na bola, saiu, deixou para o Richard, que golaço! Gol, 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 laço de falta do Atlântico! Atlântico!